O que é o Brasil? 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 que são próximos do ser humano. Logicamente, se Jesus reencarnasse novamente entre nós nos dias atuais, ele nos falaria da linguagem, das máquinas, da ciência, da tecnologia. Da internet e dos recursos que são próximos de nós. A época que ele esteve entre nós, há dois mil anos, quando não existiam os recursos atuais, ele nos falava, ou a humanidade da época, daquilo que era do conhecimento de todos. Mas Jesus sabia também, como ele tem um conhecimento tal qual o Pai, não é Deus, é o Filho de Deus. Muito próximo do Pai. Por quê? Chegou a um nível de evolução tão grande, que a vontade do Pai se faz concreta na sua vida, no seu exemplo, em tudo aquilo que ele praticou entre nós. nos seus 33 anos de vida, ele só demonstrou sabedoria e amor. E ele usou a linguagem que a humanidade poderia compreender naquele momento e que nós, ainda hoje, entendemos. porque quando se fala da semente, ela ainda nos é muito próxima. É através da semente que surge a árvore, a planta, e ele se utilizava, portanto, desses meios para tocar os nossos corações. E ao falar simbolicamente da figueira seca, é claro que ele não estava se referindo à árvore figueira. Ele não estava usando a linguagem no sentido real e sim figurado. E de tal forma, ele nos falava que fica muito claro para todos nós que a figueira seca somos nós mesmos quando nos deixamos levar pelo verniz social, quando utilizamos inúmeras máscaras que não correspondem à nossa realidade íntima, àquilo que trazemos em nós mesmos, quando o nosso falar não corresponde ao agir e ao que nós pensamos. Quando nós nos distanciamos daquilo que falamos na prática, nós nos colocamos muito longe. Ou seja, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Eis a figueira seca. É a palavra vã. É aquilo que não expressa a verdade, porque nós só convencemos através da vivência. As palavras são levadas pelo vento, mas os exemplos calam fundo. É óbvio que nós estamos muito distantes da perfeição. É lógico que muitas vezes o nosso agir não será na íntegra daquilo que proferimos, daquilo que idealizamos através das palavras. Mas que não haja uma distância tão grande que possamos ser comparados a figueiras secas. Que nós tenhamos todos uma conduta que seja irrepreensível. que nós tenhamos um modo de agir que represente pelo menos uma percentagem daquilo que nós falamos. Se não nos é possível viver na íntegra, não é ainda. Aquilo que a doutrina nos traz como verdade, inquestionável, mas que nós nos esforcemos para nos tornarmos melhores. Porque é aí que se identifica o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita. Pelo esforço que ele realiza para ser a cada dia um pouco melhor. Para que aquela figueira comece a produzir alguns frutos que não sejam apenas folhas. Porque as folhas, no sentido figurado, não estariam representando a sombra. As folhas seriam verdadeiramente o verniz social. Aquilo que não corresponde à nossa prática, à vivência. que nós possamos produzir frutos. E esse produzir frutos, como a doutrina espírita nos mostra, é a cada momento. nem é preciso que se realize um ato ou algo que seja grandioso. Se pudermos, ótimo, mas existem atos tão pequenos na aparência e que são verdadeiros frutos aos olhos de Deus. Nós sempre dizemos que um olhar representa muito. que uma palavra, um gesto, um abraço, uma carícia, tudo isso são frutos aparentemente pequeninos. mas são frutos agradáveis a Deus. Que nós aprendamos a compreender, a perdoar, a amar sem distinção, a respeitar o outro, a valorizar o outro, a falar bem do outro, a dar destaque ao próximo, mostrando o que ele tem de bom. Porque nós, na verdade, ainda faz parte da nossa cultura, nós enxergamos muito mais os defeitos. ainda é a nossa condição evolutiva. Nós ainda damos destaque ao que é negativo. E esse fruto não é agradável a Deus. Mas nós fazemos isso. Somos todos. Quando, na verdade, a gente pode dizer mas ele agiu dessa forma, só que ele faz tal coisa, realiza tal obra, presta tal socorro, tal atendimento, ele tem esse lado humano, positivo, salutar, é que nós enxergamos o defeito e não a qualidade. e um detalhe, a própria psicologia nos diz que aquilo que muito te incomoda no outro, eu não suporto essa pessoa porque ela age dessa forma. Eu não a suporto, eu não admito que ela faça isso. Cuidado. Aquilo que parece insuportável no outro, você não tem consciência, está no seu inconsciente, mas você é assim. e não é só a psicologia, é a doutrina espírita. Porque esse inconsciente que nós trazemos são as vidas passadas, é aquilo que nós, é também a atual encarnação, nós não nos lembramos da vida intrauterina, nós não nos lembramos dos primeiros anos de vida, dos traumas, das alegrias, das conquistas, nós não nos lembramos, mas isso não está perdido, está tudo registrado em nós, arquivado, nesse inconsciente. Que Jung, um estudioso do passado, afirmava que esse inconsciente era a história da humanidade, cada ser trazia em si a história da própria humanidade, como se nós absorvêssemos do nada essa história, mas o que Jung não conhecia, não sabia, é que a história da humanidade é a nossa história, porque nós somos espíritos milenares, nós já tivemos muitos outros corpos, nós já tivemos muitas outras reencarnações, então tudo isso que nós vivemos está arquivado, está registrado, e aquilo que a gente não suporta é bagagem nossa ainda. Pouco tempo eu ouvi um senhor dizendo assim, eu nunca suportei o meu irmão porque ele bebe, porque ele é um dependente, ele é um alcoólatra, eu nunca imaginei que um dia eu estaria nessa condição, que eu estaria bebendo de forma incontrolável como estou hoje. Olha, o que ele não suportava no irmão estava nele próprio como uma predisposição genética, e essa predisposição era bagagem, ele trazia em si o vício do passado. Assim, meus irmãos, somos nós. Nós temos muito da figueira seca, muito, talvez tenhamos muito mais da figueira seca que da figueira que produz bons frutos. produzimos alguns, poucos ainda. Então, é preciso que não haja apenas folhagem, é preciso que nós trabalhemos que ao falar a gente pense, ou ao ouvir e falar que a gente pense em realizar, em executar um pouco, em produzir algo que seja bom para a humanidade, que nós possamos deixar boas marcas nos corações daqueles que de alguma forma convivem conosco, que possamos deixar marcas, que a nossa vida possa ser um pouquinho de exemplo, não muito porque ainda somos imperfeitos, mas que a gente consiga uma pequena parcela ainda de execução daquilo que a gente admite como verdade, que sejamos donos de casa ou lavradores ou doutores que não haja apenas o verniz, que aquele que é lavrador sinta a alegria de estar plantando, gerando riqueza para o país, para a economia, que ele não pense apenas nos recursos amoedados que aquele trabalho vai lhe trazer, mas que ele pense nos benefícios que ele pode proporcionar através daquela ação, que o educador, o professor, não pense apenas no salário, aliás, se ele pensar no salário, ele acaba desistindo, mas que ele pense naquilo que ele pode proporcionar à mente daquela criança, no exemplo que ele pode dar, no convívio com aquela criança, com aquele jovem, ou mesmo com aquele adulto, que ele consiga de alguma forma passar a sua vida como um pouco de exemplo, não muito, porque nós ainda não conseguimos, mas um pouquinho, que a gente pense, o que eu fiz agora, o que eu estou fazendo nesse momento, vai ser bom para essa criança, vai ser bom para esse jovem, o exemplo que eu estou dando através da palavra e da ação, poderá promover desenvolvimento, porque informar, todos nós informamos, é fácil, a gente lê algo e informa, é diferente de formar, porque a formação depende do exemplo, se eu apenas informo, eu sou a figueira seca, se eu não exemplifico, eu não estou produzindo frutos, assim, é o lavrador, é a dona de casa, é o professor, é o médico, é o advogado, qualquer outro profissional, assim, é o cristão, esteja ele na casa espírita, dentro de uma igreja católica, ou de uma igreja evangélica, que a sua fala não destoe da sua vivência, para que ele não se transforme numa figueira seca, para que ele não seja uma figueira seca, ter um título de doutor, ter cursado um mestrado, um doutorado, não significa estar produzindo bons frutos, porque se aquele profissional com o título de doutor não der exemplo e não buscar através daquilo que ele aprendeu a aplicação para o bem do outro, de nada lhe valeu o título, pelo contrário, é por isso que eu costumo dizer e ninguém vai me fazer mudar, as leis humanas ainda estão muito distantes do que deveria ser, porque quando alguém que por ter um título, um diploma, faz jus ao ser preso a um tratamento diferenciado, porque ele tem um título, isso é uma vergonha, porque ele tendo um título é que não poderia errar, deveria fazer uma análise melhor e não agir como uma figueira seca, que só tem folhas, seca no sentido de que não produz frutos, entendamos, ela não está produzindo frutos, e ele que tem o título deveria ter o conhecimento, um discernimento maior para não cometer os mesmos erros que alguém que provém de um meio onde falta a comida, falta a instrução, falta o exemplo, se se alguém realmente merece um tratamento especial diferenciado seria criança de rua que não teve uma família, que não teve um berço, que não teve uma orientação segura, mas é o verniz social, são as leis ainda humanas que evoluem sim, mas que estão distantes da verdadeira lei que é divina, caminhamos para isso, porém, falta muito, para chegarmos a essa condição de discernirmos o que deve e o que não deve ser feito, o que é verniz e o que é realidade, portanto, meus irmãos, aprendamos com a parábola a valorizar os pequeninos frutos e um exemplo que marcou para mim, marcou profundamente, quando, eu vou citar o nome hoje, quando a doutora Agnes veio nos fazer uma palestra, ela realmente é doutora, porque ela não tem apenas o curso superior, ela tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, professora da FAMERP, uma das maiores autoridades genética, quando ela chegou naquela porta e eu lhe perguntei, como você quer que eu a apresente, por favor, Agnes apenas, Agnes apenas, eu, doutora lá, aqui, eu sou apenas uma irmã, irmã, então, isso, eu tomei como um grande exemplo, esse é o fruto, esse é o fruto aparentemente pequenino, mas que é muito grande aos olhos de Deus, porque é a humildade, é a simplicidade, e logicamente, tomara que ela nem assista a essa palestra, porque ela não vai gostar que eu fiz esse comentário, porque ela é assim, mas eu acho que devo fazer para que a gente repense o que nós somos, somos todos iguais, do mendigo ao presidente da república, a presidente ou presidenta, né, da república, somos todos iguais, o que eu penso ser hoje é apenas um status, uma posição que muda, se não muda na atual encarnação, mudará um dia, quem garante que numa próxima encarnação eu não terei que renascer em um berço, talvez num país muito pobre, em que eu não terei a oportunidade de passar pelos bancos escolares que na atual encarnação eu passei. Então, para quem vai descer-se de um título, porque nós não somos o título, o que somos é diferente daquilo que nós temos, daquilo que nós imaginamos ter, porque quando verdadeiramente se tem, que é a conduta, o exemplo de vida, isso nos pertence, é o que a gente leva, é o que a gente leva, mas quando se diz você sabe com quem está falando, que pena, que pena, verdadeiramente não sabe quem é, é a figueira seca, são os tantos exemplos de figueiras secas que nós temos, e há muito dessa figueira seca em nós próprios, em nossa vida, em nossa conduta, no pensar, no falar e no agir, muito, está, essa figueira seca está, no tom de voz agressivo que às vezes eu uso, está, no pensamento ou no sentimento de inferioridade que ainda trazemos em nós, está, no sentimento de vaidade, de orgulho, quando nós procuramos mostrar aquilo que não somos, porque quando se procura mostrar, é porque não é, aquele que verdadeiramente é, não demonstra, é simplesmente, e aí, não é figueira seca, então, pensemos, desde o acordar até o momento do corpo repousar, o que nós podemos fazer para que a vida se transforme em frutos que sejam saborosos para a vida, para a nossa e daqueles que convivem conosco, que nós possamos pensar em tudo isso, o que é, o que trazemos verdadeiramente em nós, claro, que muitas vezes a gente vai se surpreender com as inúmeras folhas sem frutos que ainda temos, que são verdadeiras lacunas em nossas vidas, muitas, eu fico até imaginando, né, quando a gente, será que nós agiríamos da mesma forma que essa profissional agiu? Vamos pensar, ou para nós é importante um título? quando somos apresentados a alguém, será que isso é importante? Então, vamos reavaliar a nossa trajetória, a nossa caminhada, o que nós podemos fazer para mudar, para nos tornarmos melhores, e assim a vida terá mais, mais sentido, mais brilho, brilho verdadeiro, sem que a gente tenha que demonstrar um brilho que não possui, porque quando nós queremos demonstrar, é porque não possuímos, porque não temos, e o que levaremos? Se não temos, não levaremos, porque o papel, o cartucho, o título fica, os bens ficam, o próprio corpo fica, nós temos aí, quantos exemplos, às vezes a gente acorda, mas tal pessoa desencarnou, estava tão bem, às vezes a gente ouve, conversei com ela ontem, ou hoje, quem não assistiu a reportagem com o candidato, sua fala, poucas horas antes do acidente, olha aí, o que é realmente a nossa vida, então, a importância de se dar bons exemplos, de fazer o melhor que nos é possível, não estamos, a doutrina não nos pede o impossível, mas que a gente faça aquilo que nos é possível, aquilo que pode ser feito, que nós já somos capazes de realizar, e a vida terá mais valor, nós perceberemos que isso trará uma alegria muito maior, e essa alegria é nossa, é de cada um, é o fruto que começa a amadurecer, começa a ser produzido, então, a figueira seca, na noite de hoje, nos traz essa reflexão, né, quanto nós temos de galos secos, ou só folhas, porque não há ainda frutos, e quais são os primeiros frutos que nós já estamos produzindo, seja na casa espírita, seja no lar, seja no ambiente de trabalho, porque lá nós temos também muitos testes, no lar, no trabalho, e é lá que nós precisamos dar o exemplo, se não dermos, lá é o verniz, é a figueira seca, e assim é a vida, meus irmãos, que nessa noite a gente reflita, a gente analise, e amanhã, ao acordarmos, comecemos a colocar em prática, e eu estou certo de uma coisa, talvez muitos aqui consigam amanhã pensar nessa parábola e executar muito mais do que quem está falando, que seria a figueira seca, e vocês pela vivência seriam como o Oswaldinho daquela história, que sentava lá no final, ouvia o que dizia o orador, e quando os dois desencarnaram, o brilhante orador, quando ele chega ao mundo espiritual, eis que o Oswaldinho, que sentava lá no final, que era uma pessoa humilde, estava numa posição melhor que a dele, e ele então perguntou, mas como? Eu fiz tantas palestras, eu passei a mensagem do Cristo, e eis que o Oswaldinho, que só ouvia, está em um plano melhor que o meu, não há algum engano, e então disseram-lhe, acontece que o Oswaldinho, depois da palestra, colocava em prática tudo o que você dizia, vivenciava aquilo que você transmitia, por isso, ele está nessa posição, então, que a gente consiga fazer isso, né, que a gente consiga aliar a palavra à vivência, ao exemplo, palavra que a gente ouve, aquilo que a gente lê, colocar na própria vida, colocando na própria vida é o fruto, ficando apenas na palavra, é o verniz, é a figueira serra. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Graças. Amém.